Boa tarde pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Work Firmática. Vai aparecer aqui do lado, desse ou desse, esquerdo ou direito, no canto superior, o nome da playlist aonde estão sendo colocados todos os vídeos que estão sendo feitos nessa obra, tá? Que é a construção da casa do Paulo Pedreiro. Ali eu tenho diversos vídeos aonde eu procuro ensinar, repassar para vocês as informações referentes aos trabalhos que nós estamos executando aqui, viu? Peço desculpa para você que muitas vezes possa estar incomodado com esse barulho do vento, de repente, né? Porque a gente está num local aqui que é muito aberto, né pessoal? Então assim, o vento muitas vezes ele acaba até atrapalhando um pouco, mas eu vou fazer o melhor possível para que eu possa ir, né? Eu tinha até gravado outro vídeo, mas eu achei que ele ficou muito barulhento, então resolvi fazer um outro, tá certo? Acabei sendo interrompido também, falei, vou fazer logo um outro que é mais fácil, né? Hoje é tudo mais fácil, você vai ali, pagou, né? Excluiu da memória e faz outro vídeo, é muito mais fácil, né? Então é isso daí. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você está chegando agora, já lhe faça um convite. Se inscreva, ativa o sino, é tão simples, tá? Vai lá, se inscreve no canal, ativa todas as notificações do vídeo, você vai receber vídeos como esse, muito mais, beleza? Essa playlist, eu não sei atualmente quantos vídeos tem, mas tem muitos vídeos. Hoje o canal é composto, né? Com diversos vídeos, tanto no campo da informática propriamente dita, como na construção civil, beleza? Hoje nós estamos aí caminhando para casa de 2.900 vídeos, né? É muitos vídeos bacanas, viu? E esse vídeo de hoje é para você que pretende aí fazer a concretagem de brocas, tá? Para quem não sabe o que é brocas, mostra para a gente aqui. Essa seria uma broca, tá? O que seria essa broca? É quando a gente faz o quê? Isso, beleza aí. A perfuração do solo, para que nós possamos engastar a ferragem, tá? Como essa, por exemplo, aqui, ó. Mostra para a gente, fazendo favor, aqui. Tá vendo? Essa aqui foi concretada, tá? A ferragem já está aí. Ferragem bem feita, viu? Montada na obra. Tem no canal também os vídeos onde explico para vocês como montar a bancada, como cortar os estribos, dobrar. Pessoal, é muita coisa bacana, viu? Hoje só não aprende quem não quer mesmo, quem tem preguiça, né? Então, não adianta. Se você não aprendeu, aqui está a oportunidade e não há tempo para isso, tá? Não importa se você tem 45, 50 anos, 60 anos, se você tem 20, não importa. O camarada, o corpo envelhece, mas a mente tem que estar sempre renovando para coisas boas, tá bom? E tem no canal também o vídeo onde eu explico para vocês como fazer o traço concreto. Esse traço concreto, que nós fizemos aqui, nós concretamos a nossa broca, ela tem 20 de diâmetro, tá? Então, aqui, alguns pontos da obra, elas estão com 1,90m, outros pontos elas estão com 2,80m, tá? E daí por diante, beleza? Mas, independente se eu não, você vai saber hoje com quantos traços você consegue encher uma quantidade X, né? Em metros lineares, beleza? Só lembrando que a broca, ela tem 20cm de diâmetro. Lá em cima, eu vou trabalhar com uma broca maior, se eu não me engano é 25, é um pouco maior. Aqui vai ser a parte do sobrado, beleza? Eu vou comprar uma bem maior, para eu poder ter uma broca bem mais robusta, né? Então, vamos levar como base, esse diâmetro de 20cm, tá bom? Que o pessoal usa muito aí, comumente, para fazer o muro, né? Enfim, então, isso é uma medida padrão, tá? Notem aqui, que nós temos aqui essas três, na verdade são quatro, né? Essa do canto e essas três, se você puder até gostar um pouquinho mais para a gente abrir, assim. Essas três brocas aqui, pessoal, elas foram concretadas, viu? Exceto essa parte superior, que estamos falando da broca, tá? Então, esquece a parte de cima. A minha broca daqui para baixo, se eu não me engano, foi feita a posição de um metro, ela está com 1,90m, tanto essa quanto as outras ali, estão com 1,90m. Então, esse traço de massa, pode abrir um pouquinho mais a nossa câmera, fazendo favor, meu querido? Eu até anotei aqui, para a gente não perder aí o foco da coisa, né? Isso mesmo, está aqui marcado. Cada broca tem 1,90m. Então, se eu multiplicar essas três brocas, tá? 1,90 vezes 3, vai dar 5,70m linear. É bastante broca, é bastante metragem. O traço de concreto consiste em quê? Dois carrinhos de areia grossa. Paulo, eu posso fazer, por exemplo, com areia média ou areia fina? Areia média você pode utilizar, mas o recomendado é areia grossa, tá? Areia fina fora de cogitação. Areia fina não é para concreto. De forma alguma. Seja para broca, coluna, viga, para contrapiso. Areia fina a gente não se usa para essa finalidade. Tá bom? Então, o traço consiste em quê? Dois carrinhos de areia ou oito latas. Tá? Tome nota, viu? É dois carrinhos de areia cheio, cada um vai dar quatro latas. Então, dois carrinhos vai dar oito. Eu utilizei aqui cinquenta por cento, que é quatro por um. O que é quatro por um? Dois de areia grossa, dois de pedra um e um saco de cimento. Aqui, no caso, é o cimento rotorã. Tá certo? Então, com esse traço de concreto, eu concretei essas três brocas. Que somando em metros lineares, eu consegui concretar cinco metros e setenta. É muita coisa, né, pessoal? Rendeu bastante. Então, para você que vai construir, para você que pretende fazer um orçamento, você pode tomar como base essa medida. Então, se com um traço, eu concretei essa quantidade de metro linear, fica fácil fazer os cálculos, né? Também nesse canal aqui, dessa mesma polícia, vocês vão ter, por exemplo, poder procurar a feiragem, tá? Só que é importante você ter um projeto alto, ou você, por exemplo, saber a profundidade das brocas. E para você ter um cálculo exato, pessoal, é importante que vocês tenham em mente o nível do terreno, tá? Quanto que vai esse nível vai ficar mais alto que a guia, beleza? O comprimento. Então, assim, para você calcular o material, você tem que ter ali em mãos todas as informações. Você não pode calcular o material sem você ter informações de medidas. Ah, o terreno meu é caída, mas eu não sei quanto que vai dar. Então, você não pode calcular o material. Então, o material é calculado mediante o que você está fazendo. Por essa razão, se você pretende contratar um profissional ou você mesmo fazer os trabalhos, é importante que você tenha informações sobre isso, tá? Primeira coisa, o camarada comprou um lote, comprou um terreno para fazer a construção, vamos conferir o nível, né? Vamos bater um piquetinho lá na guia, tá? E vamos jogar um ponto de nível com a mangueira comprida lá no fundo. Esticar uma linha. Ah, aqui deu tanto. Então, eu já tenho a noção quanto que eu vou ter que erguer. E ali eu consigo já calcular o material. Consigo calcular o tijolo, ferro, consigo calcular o concreto, pedra, tá? Para concretar isso daqui, vocês estão vendo aqui, essas três brocas com as colunas. E aqui também, aqui atrás, mostra para a gente. Eu comprei meio metro de areia. Aí, beleza, pode voltar aqui. Eu comprei meio metro de areia grossa e meio metro de pedra, tá? Eu consegui concretar isso daí e me sobrou isso aqui ainda. Se bem que essa quantidade de material veio generoso para mim, tá? Então, o pessoal que eu comprei o material aqui, estou comprando deles aqui. O que acontece? Eu comprei de uma outra loja lá. O metro de areia que eles mandaram para mim, era comparado com o meio metro que eu comprei deles aqui. Então, mostra para a gente fazer um pouco para finalizar o vídeo aí. Então, foi essa quantidade de material que eu comprei. Eu comprei meio de pedra e meio de areia grossa. E ainda me sobrou aqui, eu consigo fazer aqui, particularmente, mais um traço de massa. Um traço de meio, né? Ou até um pouco mais, né? Então, eu consigo fazer. Então, assim, por essa razão que você tem que ter em mãos as informações da sua obra. Então, nesse caso aqui, como base... Ah, o Paulo Pedreira falou para mim, que falou no vídeo lá, que com um metro de... Com um traço de concreto, eu consigo concretar ali 5,70 metros. Então, se eu pegar como base, né? Isso aqui, mostra para a gente. E eu tiver, né? A intenção de concretar tudo isso daqui, eu já consigo calcular o material. É muito fácil. Então, fica fácil você calcular o material. Cimento, areia, a pedra, né? Depois também, vocês vão aprender aqui no canal. Vocês vão absorver aqui no canal. Vocês vão pegar, né? Na íntegra. Com quantas, né? Quantas latas de água, eu consigo fazer aí um traço de concreto ou um traço de massa. O que é importante também, pessoal. É importante que a gente tenha essas medidas em mãos. Porque aí o camarada consegue trabalhar organizado, né? Porque tudo que começa certo, termina certo. Então, se eu tenho ali controle e eu tenho informação do que eu pretendo fazer, cara, é muito bom demais. É muito bom saber, ah, eu gastei tanto tanto de água para fazer um concreto, né? E isso você aprende, né? Quando você vai fazer um curso, seja mestre de obra, acredito que você aprenda isso, tá? Ou engenharia. Então, assim, você tem que ter essas informações. Porque um profissional tem que ser completo, né? Ele não pode ser um profissional somente de assentar tijolo ou deixar piscar a parede, não. Ele tem que ser um profissional completo. Ele tem que entender a coisa. É igual um músico. Um músico, por exemplo, para ele ser um músico realizado, ele tem que conhecer, né? Os seus instrumentos e conhecer ali toda a dinâmica do funcionamento de um campo harmônico. Então, se ele não tiver isso em mente, ele não pode considerar um músico, né? Tocar duas canções, né? Meia dúzia de acorde, ele não pode considerar um músico ou um tocador de violão de qualquer instrumento musical. Então, na construção civil, uma coisa. Então, se você é um profissional, tem que ser completo. Não existe meio termo. Beleza? Então, esse é mais um vídeo para você que acompanha o canal. Espero que mais esse vídeo aqui tenha levado para você informações que vai, de fato, ajudar no seu dia a dia. Tá bom? Então, se inscreva no canal, ative o sininho, que você vai receber vídeos como esse todos os dias. Tá joia? Um abraço. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é de quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Tá bom? Então, fique com Deus e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.